O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo aqui, cara? Eu estou procurando o Agenor. E como você sabe o que aconteceu? A dona Remédios me contou. E por que você pensou que eu era o seu Miguel? Porque ele está aí procurando o Agenor. E de duas, uma. Ou ele faz uma besteira com o Agenor, ou o Agenor faz uma besteira com ele. Vamos procurar junto. Vamos. Vamos lá. Não, 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 Paulo. Por aqui não. Aqui já está a polícia. Vamos por ali. Vai na frente que você conhece melhor esse lugar. Seu Miguel! Seu Miguel! Seu Miguel! Eu não vou deixar essa chance de me escapar, Agenor. Agenor, pelo amor de Deus, não atira. Agenor é um miserável. Não merece continuar vivendo. O senhor está certo, seu Miguel. Mas não vale a pena sujar as mãos com ele. Então, seu Miguel, pelo amor de Deus, não me mata, seu Miguel. Paulo, João, saiam de perto. Esse desgraçado vai para a cadeia de qualquer jeito. Ele matou a minha mãe. E isso tem como provar. E tem como provar também que ele tentou matar a Clara, seu Miguel. A Mirella é testemunha dos dois crimes. Seu Miguel, eu entendo o que o senhor está sentindo. Mas se o senhor matar Agenor, vai arrumar mais problemas, seu Miguel. Por favor, me desça a arma. Tem razão. Vamos, Agenor. Nós vamos te levar para a polícia. Vamos para a polícia. Espera, João. Antes, espera. Isso aqui é pela morte da minha mãe. E isso aqui, olha. Isso aqui é pela morte do meu filho. Tira, João. Tira. E isso aqui é pela morte da minha mãe, meu caralho. Ah, seu Miguel. Ah, seu Miguel. Ah, seu Miguel. Ah, seu Miguel. Ah! Ah!